Oração da noite para sua proteção e descanso. Amém. Boa noite a todos, amigas e amigos queridos. Esperamos que o seu dia tenha sido muito feliz e produtivo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da noite de hoje, 31 de julho, segunda-feira. É muito bom contar com sua presença, para mais uma oração cheia de fé e gratidão. Pedimos que você nos auxilie, se inscrevendo no canal. Por favor, passe esta oração para amigos que gostem de orar, agradecemos muito. A proteção do Senhor nos traz segurança ao longo de todo o dia. Com sua divina companhia, acordamos pela manhã, e nos preparamos para realizar todas as nossas atividades, recebendo sua energia abençoada, que nos fortalece diariamente. Somos acompanhados por Deus, quando voltamos para casa, chegando em segurança ao nosso lar, e podendo renovar nossas energias, após uma tranquila noite de sono. Grupo querido, durante este dia, que agora termina, fomos amparados e sustentados pelo Senhor. Recebemos dele toda a força e energia que necessitamos, para cumprir nossas obrigações. Somos muito gratos pela oportunidade, diária de evoluirmos e sermos melhores. Vamos demonstrar nossa gratidão ao Senhor orando, e além disso, realizando tudo com o máximo empenho. Senhor Deus de bondade, nesta noite segunda-feira, venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isso faz parte de uma vida equilibrada e saudável, recebida de sua misericórdia e de seu amor. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em tuas mãos todas as pessoas doentes, que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança, para que enfrentem de cabeça erguida todas as suas provações, mas mantenham acesa a esperança. Alimentada na fé de sua onipresença curadora. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos e que eu possa, com a tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença, e que todas sejam curadas, em nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, a todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Querido Deus, aqui estou. O dia terminou. Quero orar, agradecer. O meu amor eu te ofereço. Te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos. Muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste. Dás e darás. Amém. Em teu nome, Senhor. Descansarei tranquilo. Assim seja. Senhor meu Deus, mais um dia chega ao fim. Obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem. Retira todo medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador. Alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer, creio em ti, espero em ti, amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para atrás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque fuste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Mantra de segunda-feira. Eu sou grata por este novo começo e por todas as oportunidades que ele traz. Assim seja. Mantra para 2023. Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre. Repita sete vezes todos os dias do ano. O universo conspira em meu favor e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Assim seja. Amém. 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 Amém.